Essa música não tem nada, eu fiz a letra quando o Donato veio pra cá e aí eu fiz uma outra letra com a música dele que se chama Cadê Zaldel? Eu conheci a Zaldel quando tinha 6 anos de idade aí ele tinha acabado de separar, ela tinha ido embora e fiz essa letra pra ela Cadê Zaldel? Cadê Zaldel? Cadê Zaldel? Cadê Zaldel? A churita mulher Cadê Zaldel? Cadê Zaldel? Cadê Zaldel? C Se ela me visitar, presente do dia, tem que ser com a senhora, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso, não é que eu deixo o meu prazer, se ela voltar no dia, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso, não é bom pra quem se ama. Quero ver o seu sorriso. Quero ver o seu sorriso, não é bom pra quem se ama. Aplausos. 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 Aplausos.